Líder isolado do campeonato francês, o Paris Saint-Germain aposta suas fichas no bom momento, vivido pelo atacante Zlatan Ibrahimovic. O craque sueco vê a edição atual da competição como uma de suas últimas chances de conquistar a Europa. Principal jogador do Paris Saint-Germain, Ibrahimovic também ressaltou que seu time não tem nada a perder e que a pressão por avançar no confronto está no time adversário, que é o grande favorito para a partida de hoje. Para o duelo, os parisienses comandados por Lohan Blanc, a única dúvida é o lateral-direito holandês Van der Ville, que ainda se recupera de contusão. Já o Chelsea luta para repetir a campanha do título de 2012. Em entrevista coletiva, o técnico José Mourinho disse que há claras semelhanças entre seu time e o Paris Saint-Germain. Segundo ele, independente da escalação, a disposição tática e o padrão de jogo das duas equipes não serão alterados. Para o jogo, o principal desfalque dos ingleses é o atacante Samuel Eto'o, que está lesionado e não poderá jogar. O lateral-esquerdo, o Ashley Cole, segue como dúvida por conta de um problema no joelho. Os times se enfrentam às 15 para as 4 da tarde no Parque dos Príncipes, na França.